O município de Uricurituba foi palco da grande final da Copa da Floresta 2023. O On Jornal encarou uma longa jornada saindo às 5 horas da manhã da capital Manauara até o interior do estado. Com mais de 5 mil torcedores lotando o estádio municipal São Lázaro, as seleções de Tefé e Uricurituba foram as protagonistas do grande espetáculo. Bom, palco montado, estrutura impecável, investimento foi feito e o retorno está aqui. As duas equipes vão ter um belo palco à disposição para ser um grande final, um grande espetáculo. E a gente está aqui para testemunhar e trazer tudo isso para vocês, com a qualidade que a gente tem, nossa irreverência, nossa alegria. Então vamos juntos para essa linda festa. Oi amigos do On Esportes, estou aqui com o secretário de esporte de Uricurituba, o senhor Manon, obrigado pela recepção. O senhor Manon, como é que está a expectativa de Uricurituba para essa final? Um caminho longo até chegar aqui e um grande investimento também para receber todo esse público aqui, as arquibancadas montadas, fala um pouco mais para a gente. Pois é, nós tivemos aí um trabalho enorme desde o mês de agosto, estamos nessa luta, nas competições, tivemos em Maués, fomos em primeiro lugar em Maués, Manaus também, jogamos em Manaus, Manacapuru. E agora nós fomos o primeiro do ranking, de toda a competição, então nós trouxemos a final para o nosso município. E hoje está aqui, vocês estão vendo, estão prestando, o povo daqui, olha, nós estamos aqui, vai dar duas horas, já está lotado isso aqui. Presidente Rosenha, o espetáculo da final ainda nem começou, mas já se mostrou um grande sucesso. Faltam um pouco mais de uma hora para o jogo, já que as arquibancadas já estão lotadas. E a Copa da Floresta 2023 vai ficar marcada na história. Qual que é o seu sentimento dessa grande realização? Olha, não é uma realização só nossa, é uma realização que é fruto de parcerias com a CBF, com os governos municipais, com o governo estadual, com ligas, com secretários de esporte, com imprensa. A gente está feliz porque quando todo mundo se junta, em prol de um ideal, as coisas acontecem. Hoje a entrada aqui para a Urucurituba, uma final histórica, um momento diferente, talvez o maior evento esportivo que essa cidade já viu. E eu acredito que daqui para frente a tendência é nós fazermos cada vez mais melhor a Copa da Floresta, que é a Copa que integra os povos tradicionais. Do ano que vem nós vamos melhorar ainda mais. Está bom, está lindo, mas nossos sonhos são ainda maiores, porque quem quer já tem a metade. Dona da melhor campanha na competição, a seleção de Urucurituba esperava conquistar o título, mas do outro lado um forte adversário a caminho. Um detalhe interessante é que o campeão da Copa da Floresta 2023 teria como adversário no ano seguinte o Amazonas Futebol Clube, campeão amazonense da Série A e campeão brasileiro da Série C. Sim, o governo do Amazonas, através da Secretaria de Desporto e Lazer, apoiou e patrocinou com 800 mil reais a Copa da Floresta, porque nós sabemos a importância do interior do estado. E essa oportunidade que a seleção que foi campeã terá, juntamente com o Amazonas, é para que essa visibilidade para os atletas que estão iniciando na base e no interior possam também ter a oportunidade de virar jogador profissional. E com certeza nós temos muitas jogas no interior do estado e a Copa da Floresta é o maior revelador disso. É um sentimento de grande valia, porque sabemos que é importante essa interação, sabemos também que podemos ter a oportunidade de avaliar alguns atletas vindo do futebol amador, sabemos que não é fácil, porém é impossível, existem várias histórias de atletas que saíram do futebol amador para o futebol profissional. Então, quando recebemos o convite de ter esse encontro com a equipe vencedora da Copa da Floresta, não relutamos, aceitamos de primeira e isso para a gente é muito importante. Na vida e no futebol nem tudo são flores. A seleção de Tefé literalmente estragou os planos da seleção de Uricurituba. Em uma tarde inspirada, o jovem atleta Juan Carlos fez três gols, um hat-trick, sagrando a sua seleção como campeão do torneio. Após o apito final, o jovem Juan revelou o seu maior sonho, chegar ao futebol profissional. Bom dia, esse é meu sonho, que eu falei muito para os meus colegas aí, meus colegas sempre acreditei e eu falei para esse aqui, eu falei que eu vou chegar longe, e nós não vamos chegar e graças a Deus, eu sonho em jogar em time grande, profissional, e daqui para frente é só alegria, bicho. Sim, sim, eu espero jogar contra o Sassá, que é um cara inédito, né, bicho. Eu nunca estava imaginando isso, mas nós vamos trabalhar para jogar contra eles, nós vamos, já jogou fácil, nós vamos trabalhar bastante, nós vamos trabalhando também. Vamos jogar de igual para igual, outra contra 11, em campo, em campo são outra contra 11 contra 11, e nós vamos botar para jogar. Foi uma partida atípica, pensei que o jogo seria mais disputado, o time de Uricurituba é um time mais técnico, que não fez uso da bola aérea, que seria talvez uma jogada de escape, onde eles poderiam colocar uma supremacia, já que jogaram grande parte do segundo tempo com 11 jogadores e a equipe adversária com 10, já que o jogador de número 6 foi expulso. Mas foi uma grande final, futebol é isso, o futebol tem essa emoção, esse ar da graça é apaixonante, porque nem sempre a melhor equipe vai ganhar. Tefé se portou de forma guerrida, precisamos lembrar que a equipe de Tefé tinha 7 jogadores cascudos, que já foram campeão da Copa dos Rios, tinha Copa dos Rios, agora Copa da Floresta, isso faz um desequilíbrio absurdo, porque mentalmente uma equipe forte consegue resistir com toda essa diversidade, suportaram bem, ampliaram o placar com jogador a menos, então a equipe de Tefé está de parabéns, vieram lá de Alto Solimões, mais precisamente da segunda sede que foi Alvarães, se tornaram campeões lá, com dois empates e uma vitória, e na fase de semifinal se consagraram finalistas lá na cidade de Manacapuru, e com toda certeza merecem esse título. Eu amo Amazonas, entendeu? Por causa disso aí, esse calor humano, é que o pessoal tem muito carinho por mim, entendeu? Graças a Deus, então só tenho que agradecer a todos eles, e se quiser, estou aqui de volta quando quiser, é só pedir lá para a nossa federação paulista, o presidente Reinaldo Liberar, a CBF, estou aqui, e é um prazer novamente estar aqui, igual eu falei para você, se Deus quiser, quem sabe a gente volta novamente. Parabéns para a seleção de Uri Curituba, pela belíssima campanha e o vice-campeonato, e parabéns também para a seleção de Tefé, um título que ficará marcado para sempre no esporte do município. 2023 vai chegando ao fim, e 2024 nos promete fortes emoções, e você é o nosso convidado para embarcar nesta grande jornada. Fique ligado, fique on! E aí E aí Tchau.